Secretário de Estado de Comunicação Social, o subassociação jornalista SIRAN, a nesta UPJTLI, AZTL, no TELPU, a tu prepara figura na INRUA, o de candidata AMBA Presidente e Conselho Imprensa. A Secretário de Estado de Comunicação Social e Espírito Dias, a tua recomendação, a abertura do workshop LORUNRUA, que organiza a Rússia Associação Jornalista União Profissão Jornalista Timor-Leste, e a sala é da UDILARANDILI, sábado LORUNRUA, no Ressentolo Fula Novembro, na Rihonrua, no Ressentolo. Governante da Rússia, a organização AZTLI, TELPU, no UPJTLI, a tu prepara figura na BIDIA, o de candidata AMBA e o Congresso, Conselho Imprensa, tamba mandato atual Presidente e Conselho Imprensa, o de membro será, se termina e a Fulano Janeiro, na Rússia Rússia Rússia, no Ressentolo. Núne tem que prepara, o de rile representante qualificado na INRUA, o se organização TOLUNE, a tu candidata AMBA e o Congresso, Conselho Imprensa, nabese halau e a tempo badá. Então, a time do rileiro, o de setembro, tem que ser representante, então, a organização OPSOL, a ZDL, TPU, na em torno ao ponto, o de representante, na Rússia, e o Congresso Imprensa, também o Congresso Imprensa, demandato, se voto e a Zanero, TINANOI, e tem que atacar, e a janeiro que é a deseja de ricos o Conselho de Prensa não prepara a congresso, a conferência que não é, alguém que está o presidente do ZTL a ZTL ou a TPU velha figura, figura no dia, pode ver candidato a conferência, o congresso no dia, se não tem o barato pode ser representante, qualificado representante representante organizada por o ZTL e agora o Conselho de Prensa é organizada uma rua a ZTL então, tem que ser ideal, que lida, que ser adquilida mas agora, toda a organização toda a organização, toda a organização, não é esse aqui agora, deve ser tecnicamente o Conselho de Prensa se prepara depois, também temos alguns anos, que estamos presentando para preparar a figura para depois elevar o Conselho de Prensa Enquanto seja candidato 95, deve ser hili, deve ser composto dos ideais instituições de media, de ruas de parlamento nasional, de ruas de associação jornalista, deve existir em Timor-Leste. Reportagem de Viva Nadekar, Valeu, Televisão Timor Pos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho